É notícia, o tema do momento é vida dos famosos. Agitou a web, o cantor Pablo Vittar, que costuma parecer sempre produzido, surgiu sem camisa e de shortinho, em uma foto compartilhada neste sábado. Pablo Vittar fez um selfie no espelho, exibindo o novo look de cabelos mais escuros e algumas das tatuagens que tem pelo corpo. O novo visual, que tem mechas avermelhadas, substituindo a famosa cabeleira loira, foi eleito para o lançamento do clipe Joga Bunda, que aconteceu no Rio de Janeiro na última sexta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho